E ae manos aqui quem ta falando é o Lucas e hoje né como sempre estamos com mais uma Gameplay de OMSI2 e hoje o carro escalado foi o Marco Polo Torino 2007-17-230OD esse não é o OD não Não esse aqui não é o EOD esse aqui é OD temos aí janelas animadas estarei mostrando agora aí Deixa eu ver se o teto as escotilhas não estão animadas já abriu os vídeos do lado esquerdo Então a terceira porta não abre aqui abrindo o teclado ta mostrando mais ou menos o interior aqui coisa rápida ta ai ó luzes ta ai as luzes Ta ai o painel dele ele é manual e também automático ta ai como vocês podem estar vendo ai carro muito top recomendo a vocês ai a estarem baixando então vamos ta ligando o carro Lembrando a vocês que ele é Volkswagen 17-230OD não é OD não não venham me corrigir na descrição do vídeo não porque eu estou falando certo é isso ai galera ta aqui o nome ali Volkswagen a skin escalada ai foi da Transcall GV que essa empresa é de Vitória que é aqui perto aqui Vitória né vamos ta escalando a linha 200 vamos ta indo pro terminal 21 de março deixa eu ver cadê a linha 200 ta aqui 21 de março ta ai ó vamos brincar um pouquinho com os faróis ta ai ó vamos brincar com a buzina tá ai 21 de março assim the passageiros já estão nos esperando opa dei mole aqui passageiro já estão esperando a gente lá passageiros já estão esperando a gente lá Podemos sair já Tô no probleminha aqui Não sei se é Deixa eu ver aqui Sufressão Por aí não é Quer sair por quê? Tá aí os passageiros já Aguardando a gente Já podemos estar abrindo a porta E além de estarmos Abrindo a porta, vamos estar colocando O horário certinho aí Para que podemos sair na hora certa Sem atrasos Vamos estar aqui Nós vamos estar saindo aqui em 5 e 18 Eu vou botar 5 e 17 0 e 50 Porque o horário já vai estar mais de pico Tem mais gente Porque praticamente estamos no horário de pico já Já vou até Acender os faróis Acender o interior dele Vai nada Deixar engatado aí logo A gente pode estar Oi, tudo bem? Metendo o pé É isso aí galera Você que não é inscrito no canal Convida você a se inscrever Seja muito bem-vindo no canal aí E Você que está dando o dislike aí Não está me afetando em nada E você que deu o dislike Que dá o like aí Muito obrigado Tamo junto sempre Vamos estar ligando Deixa eu ver se aqui É animadinho também Aqui não é Aqui também não é Então já podemos estar Saindo Opa E eu gostei desse Vox Isso porque Quando você passa a marcha Ele ainda por cima Faz o barulhinho Tá com o sonho Praticamente Original Que o OD Alguns ODs Faz esse barulho também Quando você está passando a marcha Lembrando aí Que a gente está No horário de pico No Estrela d'Alva aí Linha 200 Recomendo o mapa E também o carro E tamo junto sempre Galera E como eu disse a vocês A questão dos pedidos aí Eu estarei atendendo Só mês que vem Pra vocês verem Que nessa sexta-feira aí Que foi ontem Não teve vídeo Fiquei muito ocupado E não tive Como estar postando vídeo Aí eu fiquei Meio enrolado aqui E não tive Como estar postando vídeo Mas Graças a Deus Que hoje eu consegui Estar postando vídeo A skin já vem com o carro Foi feita por mim Foi feita pelo próprio Autor do carro Recomendo o carro A vocês aí Pelo visto Vamos estar saindo Pelo visto A linha é movimentada Linha 200 Horário de pico aí Quase horário De 6 horas da tarde Oi Vamos embarcar Vamos estar saindo aí Vamos Passar direto Não vai embarcar Vai virar Tá certo E quando você joga O G27 É outra realidade É uma coisa surreal Quando você está jogando Com o G27 É muito Parece que você está jogando De verdade Entendeu Com o G27 É outra realidade Oi Não está saindo aí Notei que o carro Ele é bem forte Recomendo o carro aí O download do carro E do mapa Estará na descrição do vídeo Tudo que você precisar Estará na descrição do vídeo Não precisa estar me perguntando nada Você pode estar conferindo na descrição do vídeo Você encontra tudo Vai tirar suas dúvidas Tudo que tirar Que vai estar Vai estar Tudo que você precisar Para estar tirando dúvidas Vai estar na descrição E na descrição Estará meu WhatsApp Olá Que é o WhatsApp Que é o WhatsApp do canal Quase que eu tranquei o passageiro O WhatsApp do canal O Facebook do canal Estará na descrição do vídeo É só você apertar Em mostrar mais Que a minha descrição vai estar toda ali A descrição do vídeo A descrição do vídeo Vai estar ali As configurações Do meu PC Você pode estar Conferindo de boa lá Você está à vontade aí No meu canal Você fica à vontade O canal é nosso aí Desceu ninguém Achei que ia descer alguém A linha bem movimentada Paramos em todos os pontos Gostei muito aí Meu canal está crescendo Cada vez Cada dia que passa Eu quero estar melhorando O conteúdo do canal E isso Para eu poder estar melhorando O conteúdo do canal Eu dependo de vocês Para que o canal Para que o canal cresça Eu dependo de inscritos E dependo de visualizações Porque Não adianta eu estar gravando à toa Dependo muito de vocês E eu gravo aqui Porque eu sei que tem gente que gosta Opa É isso Transcall GD Skin de vitória aí Pessoal de vitória Está aí a skin do Marco Paulo Torino Eu ia trazer A skin do Apache VIP 4 Mas como Eu já tinha gravado Essa semana aí Com o Apache VIP 4 Então eu não trouxe Com a skin Não trouxe ele de novo Para o canal E eu tinha gravado Um vídeo nessa linha Vambora Que a gente vai marcar aí Tem alguns queiram desembarcar aí Eu não sabia Porque eu não tinha escutado O sinal tocar Está aí desembarcando Um carro de gente aí O carro enchiu Gostei muito Desembarcando bastante gente aí Agora dá para subir mais Oi Oi Então já desembarcou Todo mundo Não tem mais gente Para desembarcar ainda Desembarcou Agora creio eu Que já desembarcou Todo mundo Desembarcou Um monte de gente Encheu as calçadas E gostei O carro ficou até mais leve Não está em próximo ponto aí Essa linha Uma linha curta Porém Tem bastante passageiro Então não precisa Estar fazendo uma linha Tão grande E não ter passageiro algum Aí não compensa Oi Oi Boa noite né Cadê É isso então Não está Não tem gente desembarcando ainda Esses passageiro Esses passageiros Eles enrolam demais Não está saindo aí Fechou Partiu Bora dar Essa belezinha anda E ele é 17 Porém Porém Ele é OD É uma curiosidade Aí Sua merda não Já disse Sudeste Sudeste Sudoeste Transcol GV Tem um mapa aí Deixei morrer Que isso Tem um mapa de vitória Sendo desenvolvido aí Por Dimbus Dimbus Está Desenvolvendo um mapa aí Que o nome do mapa Por enquanto É Transcol GV Ele é de vitória E está desenvolvendo O mapa da cidade dele Está há mais de um ano Nesse mapa já Sempre tem gente gravando Com o mapa dele aí Que ainda é o WIP Eu aguardo muito Porque eu quero gravar Nesse mapa Gostei dele Vamos estar saindo aqui Bora rodar Repetindo aí Sobre a questão dos pedidos Só mês que vem Lá para o meado Lá para o dia 25 Vocês podem estar começando A fazer pedido Porque eu vou estar mais É Como se diz Mais afogado Está menos atarefado aí Aí eu posso estar Começar A me focar Nos pedidos Aí os pedidos Serão um atrás do outro Aí vai estar Me deixando mais Afogado né Porque Demora Porque tem que Alguns pedidos Tem que estar fazendo A skin Aí acaba Demorando para sair E os pedidos Que eu vejo Que não precisa fazer skin Aí eu vou logo Solto logo Entendeu Não é porque eu estou esquecendo De você Porque o seu pedido Vai demorar para sair Porque Tem que estar fazendo skin Ainda Tem que procurar A skin certa Tem que estar fazendo O esquema Daí certinho Eu gosto de deixar O negócio perfeito Entendeu Ah lembrando aí Que a skin Já vem com o carro Então não precisa Ficar pedindo A skin Porque ela já vem É só baixar o carro Que ela já vai estar lá Com ele O volks Eu gostaria desse volks Aqui Ele é bem bonitinho O barulho do som dele Gostei muito Só tem uma pessoa Queria descer Já podemos Estar saindo O mapa Esse estrela d'alva É um mapa muito bom Gostei muito Sempre trazendo O vítimo dele O mal que ele vem Muito de cima Passageiro vem muito de cima Acaba atrapalhando a gente Eu quero parar Em todos os pontos Não tem exceção Com o meu Oi Tudo bem Tudo bem Horário de pico aí Estamos com a Linha sempre animada Bastante passageiros Carro ótimo Também Ele anda bem Precisa aí Em vez de pisar Não gente Tá livre a pista Pode pisar Pisa nesse acelerador Seu aí Meu filho Pode pisar Que tem problema não Já abriu o sinal Podemos estar indo Vai até rápido A gente para Nesse ponto aqui ainda Que desastre Que desastre Fiz nada demais Que desastre Que desastre Que isso Vocês podem estar Baixando o mapa Também Eu acho que todo mundo Tem aí Essa versão Desse mapa Já Que é o Esteladal Versão 1.6 E o nosso Amigão aí Julio César Que é o Desenvolvedor do mapa Já está se Focando Na nova versão 2.0 Eu estou No aguardo De como muita gente está A versão 2.0 Do Estrela d'Alva Ele já está aí Pensando Já apostou aí Que estará fazendo A versão 2.0 Do mapa dele Por fim Tá muito legal Tomara que ele consiga Tá fazendo Essa versão 2.0 Do mapa Não era Na verdade Não era De me estar parando Aqui Porque aqui Não é o final Da linha Não Mas Eu vou estar Finalizando a linha Lá no Dentro Lá no terminal 21 de março 21 de março Vocês aí Faz uma bagunça Pois quer dizer é que nós somos os bagunceiros mas não bagunceiros são eles sinal demora olha pode ver que já abriu aí tá nesse embolo aí ó deixa eu ver porquê ele não abriu ainda não mas era para ter abrido já vamos aguardar vamos aguardar porque eu quero finalizar a linha lá dentro no terminal abriu lá para a gente já fechou de novo fechou de novo não tá aguardando aí sinal abriu lá depois de muito demora sinal abriu do lado de lá e lá de cá então aí já poderá nosso estamos aguardando para que nós podemos estar entrando no terminal 21 de março nosso lado não abriu ainda só vamos aguardar demora muito a já tá abrindo lá e finalmente né hoje muito demora conseguimos estar entrando no terminal 20 de março e mas o sinal né fazer o finalizamos a linha aí a noite e é saímos de lá tardinha o carro encheu bem finalizamos a linha aí mais uma linha aí mais uma gameplay de o ms2 quase que batemos aí não aí quase que estragamos no apache 24 o opa o opa eu tô puxando pra frente mais aí e como os passageiros todos já desceram lá na no outro ponto como tá finalizando aqui mesmo e não tá desligando tudo aqui fechando tudo desligamos tudo vamos desligar vamos desligar elétrica e já tem um carro para sair atrás aí então é isso aí pessoal você que nem que não é inscrito canal se inscreva e quem já é inscrito já sabe deu de seu like compartilha e tamo junto fui